A CIDADE NO BRASIL O programa pode programar o dia todo Se embora, deixa ela tocando e entra tudo na hora certa Como é o nome daquele programa? Aquilo é o playlist Playlist, é Ei! A gente vai conseguir mais pra vocês de graça lá Playlist e eu quero um também Pirateia na hora, lá na minha piratinha Vai conseguir um playlist pra gente? Que massa! Quando eu venha o transmissor Aí eu trago ele aqui um dia, você vai tragar ele no capoeira Eu vou marcar pra lá E quando a gente for comprar o que é o Pinagrand O senhor poderia ir com a gente Com a Pinagrand comprar os equipamentos E se não, vai ser porque vai ser feito O PEC Não, pra comprar o equipamento Não precisa não O equipamento é um só O equipamento é um só Ele é um equipamento, o transmissor Ele é oficial, determinado E é estabelecido pelo Ministério das Comunicações Na lei específica Entendeu? Isso vem, velho Sai no freio, qualquer pessoa Não vai roxar, vai Música 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 É isso aí, você está ouvindo a 87.9 Mitoaçu FM Estamos em caráter experimental Hoje dia de festa aqui na Comandante Mitoaçu Nós estamos fazendo a festa de inauguração da sua Raio FM Mitoaçu Operando ainda em caráter experimental Mas nos próximos dias estaremos com a programação definitiva Com um horário aqui pelo menos de 10 horas de transmissão ininterrupta De boa música e informação Informação de sua comunidade A Mitoaçu FM Rádio Comunitária Esperando também a colaboração de todos e de todas Para estar fazendo conosco O Rádio FM de qualidade Aqui na sua Mitoaçu FM Mitoaçu FM Rádio Comunitária Operando em caráter experimental Rádio Mitoaçu Na frequência de 87.9 87.9 no seu dia E você vai ouvindo aí A programação em caráter experimental Em sua Rádio Mitoaçu FM Daqui a pouco a gente volta Transmitindo a festa de inauguração Da Rádio Mitoaçu FM Daqui a pouquinho no seu rádio É isso aí Você está ouvindo a Mitoaçu FM Rádio 87.9 no seu dia Daqui a pouco nós estaremos transmitindo A institucionalidade e a festa de inauguração Aqui na sua Mitoaçu FM Operando ainda em caráter experimental Direto do Centro de Inclusão Digital O seu Mitoaçu FM 87.9 no seu dia Já tem muita gente aqui Nas imediações Do Centro de Inclusão Digital Aqui em Mitoaçu FM Na Mitoaçu FM Operando aqui na casa No posto do Centro de Inclusão Digital Aqui na comunidade Mitoaçu Agora são 15 minutinhos para as 3 da tarde 15 para as 3 Nós estamos fazendo Fazendo uma transmissão Encarada experimental Da sua Rádio Mitoaçu FM Operando na frequência De 87.9 87.9 Aí no seu dia Você pode estar sintonizando A Rádio Mitoaçu Inclusive pode estar Ligando aqui para a gente Dizendo como é que está chegando O som aí No seu O som aí No seu rádio Da Mitoaçu FM Rádio comunitária Operando em caráter experimental Daqui a pouco Com mais música para você Dizendo que daqui a pouco Também tem mais forró Pé de Serra ao vivo Com a banda do senhor Antônio Dias Ok, você está ouvindo A Mitoaçu FM 87.9 No seu dial A gente está aqui no estúdio também Com o Fábio Pajão Ele que já tocou aqui na FM Boa tarde, Fábio Boa tarde, boa tarde 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 É um prazer em ter vocês Fábio, fala um pouco desse CD Que a gente tocou ainda há pouco aqui Tocamos várias partes Fala um pouquinho De como foi o trabalho Para montar esse trabalho aqui Esse é o meu primeiro CD A gente só fala A paixão, as casas românticas E a gente está feliz Passamos esse nosso primeiro CD De aqui de Uriçoa Por exemplo, a Mitoaçu A Mascar na Churza De Uriçoa tem Com o Cacar na Churza 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 Dessa vez A minha missão do Cacar na Churza E o Cacar na Churza Muito feliz Que essa regrada Essa regrada É a minha missão do Cacar na Churza Porque Sou da uma época Que Mitoaçu Tem origão E a minha missão E hoje Eu vou Talvez Ser uma passada Passada Também com a A Mitoaçu Através da Intermédia E tomaram a minha inclusão digital Foi bom Muito bom A inclusão digital também Desde quando Fábio Você trabalha com música E qual é a tua relação Aqui com a comunidade Eu tô vendo a primeira musical A primeira musical Eu conheci na igreja Cantando na igreja Eu tô falando Que o meu pai Sebastião Tá Até nessa festa Maravilhosa Tocava aqui O compositor Foi quem me escutou Cantar com o povo E A gente pensou Em vez de lembrança Passamos um povo Começamos a cantar na noite Passamos de várias bandas De forró Péria De falar com o baixo Passamos de várias bandas De forró De farró De ninguém E E Nos atendendo Então Chegamos a esse Produtor Afinal Que a música romântica Com a formadeira Também E a minha relação Com a comunidade É sempre muito bom Ter sim Com a sua Ter sim Com a sua 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 Quando foi Que você começou A fazer Música E tocar Você toca na noite Também Né Na noite Faço A violão Eu faço A violão A violão Faço Faço A violão Na Banda Mais profissional E Tem Desde 10 anos Dez anos De grande Eu fico aí Eu fico aí Eu fico Participando Esse pacífico O que eu estou Está gravando Opa, beleza Eu agradeço a tua presença Aqui A rádio Está começando Agora você está Vendo que ele está Acertando ainda As questões técnicas Mas com o tempo A rádio vai estar Se Deus quiser Permanentemente No rádio E aí Na programação Com certeza A gente vai estar Devolgando o trabalho De todo mundo Seu trabalho E o trabalho Dos companheiros Que fazem A cultura Aqui da região Cultura popular Cultura Essa cultura Que a gente vê Crescente Aqui na Paraíba Paraíba Que é um celeiro De artistas Um celeiro De músicos De cantores E a Mitua A sua FM Chega Então para aumentar A divulgação Para abrir Um novo canal De divulgação Com a cultura Da Paraíba Também E a gente vai estar Fortalecendo Principalmente A cultura Que é feita Nas comunidades Já que essa É uma rádio Comunitária E a gente tem A intenção De estar Fortalecendo Os artistas Vocais Os artistas Da comunidade Você quiser ganhar O CD Então do Fábio Pajão Pode ligar Com 96650161 96650161 A gente vai deixar O CD aqui Para o primeiro Que ligar E a gente está Distribuindo O CD Do Fábio Pajão Obrigado Fábio Pela presença Obrigado 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 Dalmo Dalmo Oliveira Brasile Beto E a Fabiana Falou Se desagradar Que o apoio Vocês têm que sair Que a Mastrid Que a Mastrid Que a Mastrid Que ajude mais A se comunicar E a comunidade Guerreira Não esquecemos Os comunidades Por aí Que estão paráveis Mas não posso Não posso Para vir E se mexer Ok Então anuncia A rapaz Que a gente vai Para cá Para aí Com a senhora Se a senhora Estou bem Obrigado Valeu Você ouviu Então Fábio Pajão Vamos ouvir Um pouco Da música Dele Mais um pouco Aqui na Vitora São precisamente 15 horas Em 12 minutos Estamos no ar Com a DT Experimental Transmitendo a vinheta Da comunidade Mito Azul A mais nova Adquisição Da associação Da comunidade Mito Azul Que é A raiocumulitária Dfm Mito Azul 87.9 MHz Você que mora Cabe na raiocumulitária Mito Azul Assece com o seu vial O seu raiocumulitário 87.9 MHz E isso A aprovação Da raiocumulitária Mito Azul Em caráter experimental Em caráter experimental Cacim Contra aqui Nos nossos cinturos É A 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 O povo, o povo, aqui é o pessoal do seu Antônio Dias, fazendo a festa de inauguração da sua Vituassu FM, rádio 87.9 MHz, direto da Comandidade Vituassu, aqui no Centro de Inclusão Digital da Comandidade. Ô, seu Antônio, apresenta aí o pessoal da banda aí, e a produção que cada um, aqui no seu. Aqui o safoneiro, o domingo, o triandista, Renato. Vamos testar a safoneira, deixa eu tocar tudo. Agora o caraquinho, deixa eu cagar pra ficar funcionando. Tá tudo beleza, tudo beleza. Ok, e os albombeiros, quem é? É, o cabeça. Albombeiro é cabeça. Cabeça de gostoso, né? O que é que tá no triângulo, triângulo? Nauta, perna. Pode falar aí, vale perto do microfone. Nauta. Nauta. Nauta, perna. Certo. E vocês estão juntos agora, perna. Se liga o nosso gavaquinho, e a gente deixa o seu caminho, né? Bota aqui no microfone, bacana. Bota dois anos, porque a gente trabalha aí, fica difícil, né, para se ajuntar, toda assim. É, pelo menos por mês. Mas o governo sai mesmo, você não é de três meses sem se encontrar. Mas quando se encontra, é falto. Mas vocês são todos residentes aqui. É, todos residentes aqui, né? Passam três meses sem se encontrar. Às vezes passa até mais. E essa harmonia toda? É, passa três meses, quatro meses, cinco meses. Seis meses. Aqui fala um, fala um íntimo. Três meses sem se encontrar. Mas quando se encontra, é fácil, né? Fala dois meses sem se encontrar, é um consultor público. É, dois anos, dois anos. O governo faz mais de 60 dias. Pode mais, pode mais. Vai, conversa aí, roubo de tempo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Música 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 Mas falta só registrar, um dos músculos, um dos concorrentes aqui, é o menino que está no Zabumba. O Zabumba é maior do que ele, para vocês terem uma ideia. Mas eu tenho um pirraio, 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 um pirraio. O Centro de Influção Digital e Mituação FM. É isso mesmo. O país operando em caráter experimental, aqui na Mituação FM 87.9. Agora são 16 horas mais 37 minutinhos, 16 e 37. Você está ouvindo o trio Pé de Serra do seu Antônio Dias, aqui da comunidade. E os seus companheiros que o acompanham aqui, na música regional, música local aqui de Mituação. Feita por essa rapaziada, gente boa aqui, fazendo o morrozinho Pé de Serra. Animando a festa de inauguração da sua Mituação FM, rádio comunitária. Operando em caráter experimental, na frequência de 87.9. Apenas no canal direito, canal direito. Um probleminha aqui de conexão com o gerador de estéreo, mas estamos fazendo em regime experimental o análise da mesa de som, do gerador de estéreo e do nosso transmissor, aqui na Mituação FM, rádio comunitária, operando em caráter experimental, na frequência 87.9. Se você estiver ouvindo, ligue para o número do telefone, 9324-2694. 9324-2694. O telefone aqui dos estúdios, para dar uma posição do nosso som, posição de como está a qualidade de som do microfone. Por enquanto, estamos operando no canal direito. Se você estiver ouvindo em fone de ouvido, provavelmente só vai estar ouvindo um canal estéreo. Estamos fazendo os ajustes necessários aqui na Mituação FM, melhorando, tentando melhorar a qualidade de som de estéreo, aqui na Rádio Mituação FM, operando em caráter experimental. Eu sou Dalmo Oliveira, da Rádio Zumbi dos Palmares. Estamos aqui em caráter colaborativo, colocando no ar a Rádio Mituação FM. Agora são 11 horas e 24 minutos, na comunidade Mituação, 11 e 24. Você pode ligar para dar uma posição da qualidade do nosso sinal, para o 9324-2694. É isso, você fala com o Geilza ou Wallace, que são aqui da comunidade, e vão estar cuidando da FM Mituação. Nos próximos dias, estaremos colocando a emissora definitivamente no ar, operando pelo menos 10 horas por dia, aqui na comunidade de Mituação. Ok, daqui a pouco nós estaremos testando os aparelhos, outros aparelhos, botar uma música aqui para os nossos ouvintes. Aguardem um pouco aí. Então tem que sempre estar hidratando o cabelo, e sempre estar fazendo manutenção, semanalmente. Como é essa manutenção? Tem algum esquema com água, evitar sol, poeira? Dá uma dica nesse sentido. Sempre lavar com shampoo sem sal, hidratar, depois condicionar, depois passar um protetor térmico, antes da escova. Isso tudo ajuda a manter o cabelo sempre limpo, sempre lindo. Certo. E a questão da pele? A questão da pele, Rosilda, principalmente para o pessoal que trabalha no sol, se expondo no transporte de moto, o que é que você recomenda para evitar problemas de pele? Sempre passar um protetor solar, porque a gente pensa, porque a gente tem a pele, assim, com a melanina muito forte, a pele negra, e não precisa, mas precisa sim, sempre estar passando um protetor solar, e aqui, como tem também muitos motoqueiros, usar sempre um protetor nos braços, para que mais tarde não venha ter reação, né? Porque também surge o câncer de pele. Então, a gente sempre pensa, porque a gente tem a pele negra, isso não vem a acontecer, mas é sempre bom a gente usar um protetor. Então, tem que proteger a si mesmo, né? Com certeza. Me diz uma coisa, onde é que funciona o teu salão? Dá uma referência de chegar lá aqui na comunidade. Eu tenho um salão do lado da minha casa, o salão quilombola, que foi fundado, onde eu comecei, mas agora eu me mudei para João Pessoa, me mudei só o salão, eu trabalho em João Pessoa, e resido aqui mesmo, em Ituaçu, que fica subindo para o Shopping Tambiá, no centro da cidade de João Pessoa. E como é que está a freguesia lá em João Pessoa? Você trabalha com essa temática também, ou atende o público geral? Eu atendo o público geral. Lá eu tenho uma... Lá é muito bom. A clientela lá é muito boa. Rosilda, e quais os dias que o salão está funcionando aqui na comunidade de Ituaçu? Só no final de semana, só no domingo. Porque de segunda a sábado, eu estou em João Pessoa. Tá, você trabalha com agendamento, deixa o teu telefone aí, para as pessoas ligarem e marcar uma sessão, né? Você faz tratamento de pele, também faz manicure, pedicure, como é esse sistema? Nós temos a nossa manicure, Vanda, que trabalha junto comigo, lá no salão, Novo Visual, no centro de uma pessoa. E o telefone, o meu telefone, eu trabalho com hora marcada, o telefone é 885-2555. E o telefone da Vanda, manicure, é 8602-9920. Ela também trabalha com hora marcada, porque ela tem uma agenda muito cheia. Ok, a gente agradece a tua presença, dizer que a rádio, quando estiver em caráter definitivo, você já vai ser, o seu salão já vai ser o primeiro cliente aqui da emissora, para ajudar a gente na manutenção da rádio, né? Aqui você sabe que a rádio comunitária tem um precinho camarada de anúncios, e também, se você quiser oferecer brinde, sorteio, a rádio também está disponível para a gente estar sorteando alguma coisa lá do teu salão, está certo? Nossa, me senti muito elogiada por ser a primeira ouvinte entrevistada da rádio de Mituassu. É uma honra, obrigada. Valeu, já entrou na história da emissora aqui a nossa amiga Rosilda, Rosilda Cabeleireira, que atua também, o salão dela funciona todo domingo aqui, já que ela abriu também, ampliou os negócios lá para a cidade de João Pessoa, mas no domingo, você que quer melhorar a aparência, dar uma garibada aí no visual, você marca com a Rosilda, e ela te atende aqui mesmo na comunidade, através da experiência, e na estética da beleza da mulher. Essa é a rádio Mituassu FM, operando em caráter experimental. Eu sou Dalmo Oliveira, da rádio Zumbi dos Palmares. Nós estamos fazendo uma parceria, uma colaboração com a rádio Mituassu FM, visando colocar definitivamente mais uma rádio comunitária no ar. Daqui a pouco eu volto deixar uma música para vocês. Você está ouvindo a rádio Mituassu FM, rádio comunitária Mituassu FM, operando na frequência de 87.9, aqui direto dos estúdios, do Centro de Inclusão Digital, na comunidade de Mituassu. Estamos colocando a emissora experimentalmente no ar, testando as mesas de som, microfones, e os demais aparelhos, aqui da sua Mituassu Comunitária FM. em caráter experimental. Agora são dois minutinhos para meio-dia. Queremos agradecer a sua audiência e pedir um retorno aqui. Você passa por aqui, diz como é que está recebendo o sinal. A gente pretende melhorar nos próximos dias, comprar o restante do equipamento, os equipamentos que estão faltando aqui, para o sinal, a qualidade de som da emissora melhorar. na Mituassu FM. A partir dos próximos dias, uma programação mais definitiva. E estamos também já convocando as pessoas que têm interesse em fazer locução, em apresentar programas aqui na rádio, pessoal da comunidade, das igrejas que atuam aqui na comunidade. E vamos dividir o horário aqui na programação e oferecer, democraticamente, um espaço para todas as pessoas se manifestarem através das ondas da sua Mituassu FM, rádio 9087, 87.9 FM, comunitária de Mituassu, operando em caráter experimental. Você está ouvindo a rádio Mituassu FM, em caráter experimental. Agora são 12 horas e um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da rádio Mituassu FM, em Mituassu, direto da comunidade, fazendo os ajustes experimentais na mesa de som aqui da rádio Mituassu FM, sua rádio comunitária. Eu sou Dalmo Oliveira, da rádio Zumbi dos Palmares. Estamos operando em caráter experimental aqui na rádio Mituassu, ao vivo, na manhã deste domingo. Hoje, que é dia 2 de setembro de 2012, estamos operando em caráter experimental na rádio Mituassu FM. Daqui a pouco, mais música para você. Fique sintonizado na 87.9, rádio Mituassu FM, operando em frequência modulada, em caráter experimental, direto aqui do Centro de Inclusão Digital, na comunidade de Mituassu 12.5. Estamos também com a presença dos companheiros Roberto Palhano e Fábio Moza, da rádio Zumbi dos Palmares, que estão colaborando aqui com esse teste experimental, essa fase experimental da rádio Mituassu Comunitária FM, direto do Centro de Inclusão Digital, aqui na comunidade de Mituassu, município do Conde. Olha, você que tem alguma informação de utilidade pública, você que quer divulgar alguma ação coletiva, comunitária, pode trazer seu recado aqui para a rádio Mituassu FM Comunitária, ou então ligar para a gente 96650161, estaremos divulgando aqui todo o material, toda a informação que vier ser útil para a comunidade. Nos próximos dias, a associação da comunidade de Mituassu vai estar realizando também uma... a escolha do Conselho Comunitário aqui da rádio para definir a programação, escolha de... escolha dos comunicadores, dos locutores, e você fique atento para participar aqui da rádio Mituassu FM. Você que tem vocação para comunicação, que gosta de fazer locução, você pode estar vindo aqui na Mituassu e colocando a sua experiência, a sua vontade de trabalhar na rádio, de operar rádio, de fazer, enfim, a comunicação comunitária aqui na sua... Mituassu FM, uma emissora que é da comunidade, a emissora sua. Participe, traga seu palpite, suas ideias e venha fazer conosco esse momento especial aqui na rádio comunitária de Mituassu FM 87.9, né? Emissora totalmente comunitária e que precisa da colaboração dos moradores para estarem fazendo valer, operando, inclusive, a rádio Mituassu FM. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo mais uma sessão especial em caráter experimental aqui na Mituassu FM. Como é que você acha que a juventude aqui da comunidade pode aproveitar mais uma rádio FM no seu dia a dia aqui na comunidade? Bem, assim, no momento ainda não sei nem como falar porque eu estava esperando a entrevista, mas acredito que com a divulgação dos eventos como a juventude, tanto da igreja evangélica como católica, no caso, um espaço aqui para eles estar divulgando também. Nós sabemos que tem vários trabalhos aqui também que eles realizam na escola, na nossa escultura mesmo, como eu já falei, que eles possam, no caso, fazer a divulgação dos trabalhos, tanto de eventos da igreja, eventos escolares, que eles venham aqui, no caso, na rádio, procurem, no caso, quem está à frente para divulgar seus trabalhos, que isso já é um passo muito importante também, porque nós sabemos que a comunicação e a divulgação é uma ferramenta muito eficaz no nosso dia a dia, que tem grande valia. Ok. Como é que você, Wallace, você vê a participação da juventude na cultura e também nessa coisa da tecnologia? Como é que está o aproveitamento aqui do centro de inclusão digital aqui na comunidade? No momento, não sei como responder, porque eu não estou um pouco ausente, eu estou um pouco ausente, na verdade, da comunidade no momento, mas, pelo que eu ouço falar, no caso aqui, esse centro de inclusão mesmo, para mim, já está de grande importância também, que eu estou vendo já que temos aqui nosso amigo Lucas Silvério, que, no momento, ele já está fazendo parte também, ele está fazendo, dando um curso aqui, podemos dizer assim, de capacitação, nós somos básicas de internet para as crianças e juventude de toda a comunidade. Como eu falei, eu não estou, eu participei muito antes, mas agora, no momento, eu estou ausente, devido ao trabalho, sempre eu fico mais de uma pessoa, mas eu sempre chego aos meus ouvidos e eu estou muito feliz do que está já se realizando aqui, já tendo aula no centro de inclusão digital, isso é muito importante. que tipo de assunto, de pauta, você gostaria que a rádio Mituaçu FM pudesse estar tratando nos próximos dias, depois que ela entrar no ar de forma mais organizada, definitiva? No caso, como já foi falado, que todas as entidades, assim, podemos dizer, associação, assim, em geral, que seja muito também de utilidade pública do dia a dia para a comunidade, como foi sempre falado nos começos nas nossas reuniões, quando a gente estava entrando nessa luta pela nossa rádio, no caso, assim, no nosso dia a dia, avisos como do posto de saúde, uma reunião que for ter extraordinária para todos os sócios da comunidade se manterem informados nos nossos assuntos cotidianos, é o dia a dia também que tenha espaços também, que possamos ter espaço das nossas igrejas também, eu como uma pessoa evangélica também, que possa ter espaço aqui para o pessoal, também da outra igreja católica em geral, de todos, da comunidade possa ter espaço, que isso é de grande valia para nós. Ok, agora são 12 horas e 16 minutos, e estamos ouvindo aqui o companheiro Wallace, jovem aqui da comunidade, que está aqui nos apoiando também na montagem aqui dos aparelhos para essa fase experimental da rádio Mituaçu Comunitária FM, estamos operando em caráter experimental, e nos próximos dias esperamos estar definitivamente no ar. Você pode ligar para a gente dizendo como é que está recebendo o sinal, a qualidade de som, para a gente tentar fazer, melhorar os ajustes aqui no som, na qualidade de som que está saindo da nossa mesa, ainda em caráter experimental, você pode estar ligando aqui para o 9665-0161, e passando essas informações para a gente avaliar as nossas transmissões sonoras. vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir mais uma música. desse enorme veículo de democratização, esse grande instrumento para a comunidade, que é a sua rádio comunitária. Estamos colocando algumas canções um pouco diferentes do que a galera está acostumada a ouvir, por conta de testes mesmo, de graves, de médios, essas questões técnicas, sabe? Aí, estamos aqui ajustando. Espero que a galera goste, a rádio é de vocês, e vocês tenham que participar e se chegar. Domingo, começa no ar e a gente quer toda a população presente, porque a rádio é de vocês. A partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Uma palavra da doutora Geísa. A rádio Mitoassu FM operando em caráter experimental. Agora são 17h45 em Mitoassu. Estamos operando em caráter experimental na rádio Mitoassu FM 87.9. Se você puder dar um retorno de como está chegando a qualidade de som da rádio no seu aparelho, liga aqui. Só um minuto, vamos verificar aqui o telefone de recepção da rádio para você estar mandando dizendo como está chegando a sintonia da Mitoassu FM 9318 5791 9318 5791 5791 Por esse telefone você pode nos dar um retorno de como está chegando o nosso sinal aí da rádio Mitoassu FM operando em caráter experimental Hoje nós vamos até as 18 horas prometendo voltar no sábado e no domingo para fazer inclusive a transmissão da inauguração oficial aqui da emissora Mitoassu FM comunitária operando em caráter experimental essa fase experimental também ela é uma exigência da Anatel e do Ministério das Comunicações por isso nós estamos testando os equipamentos testando o sinal de potência do transmissor e a qualidade do som estéreo aqui da sua Mitoassu FM Boa noite Então vamos deixar vocês com o som de Vanessa da Mata o restinho da nossa programação você está ouvindo a 87.9 Mitoassu FM em caráter experimental rádio comunitária FM Mitoassu operando na frequência de 87.9 próxima semana estaremos com a programação um pouco mais extensa um pouco mais definitiva aqui até que a própria comunidade consiga montar sua primeira turma de comunicadores e locutores para estar segurando a programação ao vivo a programação inteiramente feita aqui pela comunidade de Mitoassu pela sua emissora 87.9 rádio comunitária Mitoassu FM hoje operando mais uma vez em caráter experimental estaremos entrando definitivamente em em operação definitiva nos próximos dias nas próximas semanas e no próximo domingo convidando já a comunidade para a inauguração oficial aqui da rádio Mitoassu FM aqui no prédio do centro de inclusão digital da comunidade de Mitoassu município de Conde do Conde aqui no estado da Paraíba agora são seis para seis boa noite pode ser eu no fundo da alma que vai nessa rocha gostoso comigo se eu devir Mitoassu FM 87.9 agora são 13 horas e 35 minutos você está ouvindo a rádio Mitoassu FM em caráter experimental eu sou Dalmo Oliveira da rádio Zumbi dos Palmares aqui na comunidade vizinha do Ernesto Geisel aqui em João Pessoa estamos em caráter de colaboração fazendo os testes experimentais aqui na sua Mitoassu FM convidando a comunidade para daqui a pouco nós fazermos a festa de inauguração da nossa rádio Mitoassu FM e já aqui conosco nas imediações e na área da rádio o pessoal aqui da comunidade Levi um abraço para Juberlânia Manuel também já está por aqui Milena Lucinalda já está aqui conosco curtindo o som da sua Mitoassu FM 87.9 no seu dial quem também já está por aqui é a Michelle Edeilda Paulinho e Helena já estão aqui curtindo o som da Mitoassu FM daqui a pouco vai rolar um coquetelzinho uma festinha aqui para a gente inaugurar fazer o bota dentro da Mitoassu FM a sua 87.9 eu quero mandar um abraço também para Aquila Vitória Marluce Simone e Angleibson Angleibson que já está aqui conosco na área nos estúdios da Mitoassu FM aqui na zona rural do Conde hoje inaugurando definitivamente a rádio Mitoassu FM operando em caráter experimental na frequência de 87.9 Rádio FM Mitoassu diga aí Palhano eu gostaria de registrar que encontram-se aqui nos nossos estúdios quatro jovens que se queiram tenham interesse e tem todo o direito e se quiserem participar usar o microfone aqui estejam à vontade qualquer pessoa desta comunidade que queira utilizar os microfones da Mitoassu dar um treinozinho aqui estejam à vontade a rádio Mitoassu FM é de vocês todos e todos têm direito e queiram participar estejam à vontade jovens que estão com certeza interessados já que estão aqui dentro dos estúdios porque tem interesse portanto se quiserem utilizar o microfone estejam à vontade oitenta e sete ponto nove é a frequência da rádio comunitária Mitoassu FM acesse a sua rádio escute-se na sua rádio na sua comunidade rádio Mitoassu FM oitenta e sete ponto nove megahertz isso agora são treze horas e trinta e nove minutos queremos mandar um abraço também para João Batista Osmando para Nádia que já está aqui nas imediações da nossa Mitoassu FM daqui a pouco vamos ter a solenidade de inauguração né da sua FM Mitoassu oitenta e sete ponto nove no seu dial quem também está por aqui é André Silvério Samuel Israel e daqui a pouco vai ter forró pé de serra com forró de Antônio Dias Antônio Dias forró de Antônio Dias um pé de serra ao vivo autêntico aqui primeira primeira atração musical ao vivo da sua Mitoassu FM no seu no seu no dia da sua inauguração né você fica sintonizado que daqui a pouco tem mais novidades é isso aí você está ouvindo a Mitoassu FM oitenta e sete ponto nove no seu dial estamos operando em caráter experimental e minha nossa senhora do perfeito socorro daqui a pouco você não se espante tem alguns sonhos meio estranhos aqui no estúdio porque a gente está ajeitando a casa ainda e daqui a pouco a gente vai estar operando definitivo hoje é o dia de festa dia de inauguração da sua Mitoassu FM e Angélica aqui da comunidade tem um recadinho pra você diz aí Angélica Boa tarde a todos queremos agradecer em nome da associação comunitária dos moradores quilombolas de Mitoassu a presença de todos aqui na nossa inauguração e dizer da nossa alegria de estarmos hoje inaugurando a rádio comunitária Mitoassu FM não só é de é importante para Mitoassu mas também para a cidade de Conde que terá mais um meio de comunicação temos certeza que será fundamental na contribuição às informações no incentivo à cultura ao esporte educação e saúde enfim uma luta há mais de quatro anos que estamos lutando e graças a Deus conseguimos colocar a nossa rádio no ar e estamos felizes obrigado a todos é isso aí então reforçando mais uma vez daqui a pouco vamos fazer a solenidade é que a festinha já está começando viu pessoal vocês podem chegando para cá já tem umas tendas armadas tem cadeira e daqui a pouco vamos distribuir aqui também um coquetel para os nossos convidados providenciado aqui em regime de mutirão tudo aqui na sua FM Mitoassu é assim funciona na base da cooperação na base do mutirão e tem muita gente nos ajudando aqui a montar a estrutura para a inauguração para a festa de hoje aqui inauguração da sua Mitoassu FM operando em caráter experimental pela frequência 87.9 nas próximas semanas uma programação especial feita pela gente da comunidade pessoal que já está se inteirando aqui das manhas de operação da mesa de som e também vamos recrutar locutores da própria comunidade para estarem colocando programação local especial aqui na sua Mitoassu FM agora são 13 horas e 42 minutos Roberto é como se vê a menina chegou aqui e deu o alô dela é assim que começa é todos aqueles cidadãos residentes nesta comunidade que queiram utilizar o microfone da rádio comunitária Mitoassu FM não se faça de rogado apareça aqui o estúdio está aberto para todos aqueles que tenham interesse em fazer locução inclusive técnica de áudio nós estamos abertos essa menina chegou aqui e tal falou tranquilamente e é fácil não tem problema nenhum é só ter um pouquinho de coragem não tem problema nenhum venham para cá estamos abertos estão todos convidados a participar a usar utilizar o microfone da rádio comunitária Mitoassu FM e daqui a pouco tem o pé de serra com forró de Antônio Dias Antônio Dias vai fazer um pé de serra daqui a pouco para a gente ao vivo aqui nos estúdios da Mitoassu FM Mitoassu FM Mitoassu FM a novidade no seu dial Mitoassu FM Mitoassu FM Mitoassu FM a novidade no seu dial Beleza novidade no seu dial é a Mitoassu FM operando em caráter experimental 87.9 temos outro companheiro da comunidade Paulo boa tarde Paulo o que você está achando dessa nova dessa novidade aqui na comunidade olha primeiro boa tarde a todo mundo queria agradecer a presença de todos e dizer que é uma coisa rara que a gente como as coisas para a Mitoassu tudo complicado tudo mais difícil mas com fé em Deus a gente conseguiu essa rádio eu queria também mandar um abraço para minha família que se encontra presente minha mãe Sônia minha irmã Ana Paula meu cunhado minha irmã Kiala minha esposa que está aí também Helena e dizer que olha tudo aqui para a Mitoassu é complicado mas como a gente tem muita fé em Deus graças a Deus a gente conseguiu essa vitória e é um uma coisa de muita satisfação para nós essa rádio aqui e é bom também porque vai empregar as pessoas vai dar oportunidade que nem essa oportunidade que estou tendo de falar para todo mundo é uma coisa ótima graças a Deus e eu estou muito feliz e queria também mandar um aviso para todo o pessoal do Mitoassu que está sintonizando no 87.9 domingo agora se fazer presente tem um ontem se fazer presente para o jogo dos Palmares que está na final da Copa da Paz se fazer presente todo mundo lá vamos torcer para o nosso time aqui que a gente nunca consegue conquistar nada tem muito pé frio mas a gente essa com fé em Deus a gente leva e queria agradecer a oportunidade qual é o campeonato que vocês estão disputando? a Copa da Paz lá em no Grotão Copa da Paz? isso, Copa da Paz lá no Grotão e tem jogo hoje? não, é domingo a final é domingo a gente está na final é domingo vai pegar quem na final? a gente pega o Grotão na final se classifiquemos na semifinal nos pênaltis sufoco maior do mundo todo mundo ansioso mas graças a Deus conseguimos ir para a final isso quer dizer que vocês já estão com a taça de... a de vice-campeão já é nossa mas como a gente está tão otimíssimo vamos ver se a gente traz a de campeão o time da gente aqui é muito criticado o pessoal aqui critica muito muita gente aqui não gosta do time mas vamos fazer vamos esquecer essa indiferença e ajudar nosso time lá precisa de todo mundo lá na torcida ô Paulo e você tem algum apoio para o time? quem é que está apoiando? olha primeiramente eu faço parte também do time eu ajudo no que eu posso eu ajudo no que eu posso eu faço tem alguma empresa alguma instituição? não temos nada de patrocínio o time da gente é coletivo é coletivo são são o que? são quatro pessoas quatro cabeças que tem na frente são Batista é seu Chita é João que é o treinador e eu que que sempre estou colaborando sempre ajudo ô Paulo e foi fundado quando esse time? olha o Palmario foi fundado no dia 2 de setembro de 1992 é novo é um time novo está surgindo agora faz o que faz 92 tem 10 anos? mais um é disso 10 anos 2012 92 isso 10 anos não 10 anos não 20 anos 20 anos 20 anos isso em 2002 vocês fizeram 10 anos e agora estão completando 20 anos 20 anos é um a primeira vai ser a nossa primeira grande conquista em nome de Jesus que a gente chega lá vai ser a nossa primeira grande conquista onde é que vocês treinam tem campo como é que está essa situação? olha assim a gente tem o campo ali no perto lá perto da minha casa temos um campo lá mas o campo assim não é tão favorecido para treino então o treino da gente é o seguinte é chegar no domingo o treinador dá a camisa e a gente mostrar quem nós somos o treino é mais isso não temos assim porque se a gente tivesse um treinamento um lugar para treinar um campo mais adequado seria outro mas a gente não tem esse campo não Paulo e qual a importância do futebol aqui para a juventude para a molecada aqui de Mitoaçu olha eu vou dizer uma coisa para a tua que o pessoal em Mitoaçu é uma área que gosta muito de esporte o pessoal gosta muito de esporte e o primeiro esporte aqui é o futebol entendeu criança desde pequeno é futebol é futebol é futebol então já começam desde pequeno a participar dos times essas coisas mas assim não temos uma influência grande a única influência que a gente tem é só os times que tem aqui que são três times um ele não pode jogar que é o veterano que é o pessoal acima de 35 anos e os dois amadores que é o Ponte Preta e o Palmare que é os únicos dois times que tem de incentivo pronto é só isso mesmo mas assim uma pessoa que venha olha eu vou patrocinar o time de vocês esse ano eu vou patrocinar não temos ninguém é todo mundo o Ponte Preta é só uma pessoa só que é Luiz que é dono é presidente é tudo o Palmare e essas pessoas que eu já falei a Prefeitura do Conde não tem nenhum incentivo a área a Secretaria de Esportes não tem projetos de incentivo ao esporte nessas áreas de comunidade rural não? olha aqui pelo menos aqui na comunidade de Mitoaçu a Prefeitura não tem incentivo a respeito não entendeu aqui é assim a Prefeitura dá um incentivo sim quando tem o campeonato da cidade você tem o campeonato da cidade a Prefeitura paga os hábitos paga dá padrão essas coisas mas a respeito de patrocinar algum time não nada é pessoal daqui é daqui daqui mesmo por exemplo outra coisa que ajuda é assim se você pedir um ônibus em época de campeonato você pedir um ônibus vai mandando ofício aí a Prefeitura libera às vezes libera às vezes não libera pronto a ajuda é só essa mesmo mas outra coisa não tá ok outra coisa Paulo deixa eu te perguntar teria alguém da comunidade que tivesse interesse em fazer um programa esportivo que a rádio pudesse colocar no ar assim pelo menos uma vez uma hora por dia de programa esportivo contando a resenha esportiva de vocês contando o desempenho dos atletas aqui da região vocês teriam alguém que pudesse fazer esse programa a pessoa tá aqui você tá falando com ela a pessoa que faria esse programa você tá falando com ela que seria eu eu tenho muito interesse em falar não só do esporte daqui não só do esporte daqui mas no contorno em todo geral entendeu no contorno todo geral que eu sempre gosto de estar assistindo sempre gosto de estar sempre gosto de frequentar outros campos as coisas sempre gosto de outros conhecimentos e a pessoa que teria que seria que teria vontade de fazer esse programa seria eu então pronto você já se sinta intimado né pra tomar conta aí da resenha esportiva aqui da Mitoaçu FM a rádio comunitária você sabe a rádio comunitária trabalha nessa forma captando as pessoas que tem interesse em trabalhar no início com certeza é um trabalho voluntário não tem remuneração mas com o tempo quem sabe você não arruma um patrocínio tanto pro programa quanto pro próprio time de futebol pronto a pessoa que teria muita vontade de participar e como eu faço parte também da pelada sempre tô na pelada diariamente que é de terça a sexta-feira eu sempre tô participando da pelada então eu tô aqui tô pronto pra ajudar pronto pra ajudar a minha comunidade e contar as histórias aí da nossa pelada e outros esportes também ok nos próximos dias nós vamos nós estaremos montando oficinas de comunicação e as pessoas que tiverem interesse em ter uma noção de comunicação de locução né como montar o programa quais são os caminhos pra se você pra você fazer um programa de rádio você procura aqui o pessoal da associação Tatiana e as meninas que estão à frente aqui da associação e nos nas próximas semanas a gente vai estar trazendo instrutores instrutores de pessoal de outras rádios que já faz esse tipo de atividade pra gente começar a capacitar novos comunicadores aqui na na comunidade de mituaçu se você tem interesse então você procura a associação de moradores aqui de mituaçu e dá seu nome diz olha eu tenho interesse em fazer um programa assim assim assado falando sobre isso falando sobre aquilo né um programa de música um programa de notícias um programa de esporte um programa de receitas 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 culinárias programas sobre agricultura qualquer tipo de programa que você gostaria de fazer que você não vê nas outras rádios e que gostaria que essa rádio fizesse você pode estar propondo aqui pra rádio mituaçu fm rádio comunitária a rádio é da comunidade e a comunidade precisa se apoderar dela pra fazer uma programação que interesse a própria comunidade porque não adianta a gente estar botando no ar coisas de outras comunidades porque as outras rádios já estão fazendo isso e a nossa rádio tem que ter a nossa cara certo daqui a pouco já está aqui no estúdio o Antônio Dias que vai fazer um pé de serra ao vivo aqui na inauguração da mituaçu fm estamos conversando com o paulo tem mais algum recado paulo eu queria mandar um abraço aqui minha família acabou de chegar aqui no estúdio eu queria mandar um abraço pra toda a minha família pode falar o nome do pessoal que eu não conheço aqui eu vou dizer que está minha mãe Sônia minha irmã Ana Paula meu cunhado Vanderli minha sobrinha que está ali Ana Graziele minha mãe Sônia minha esposa está ali Helena minha outra irmãzinha Ana aqui Ana Vitória e todo o pessoal que está aqui agradecer a todo o pessoal da minha família todo o pessoal que está aqui nos ouvindo e dizer que estou nisso 87.9 que brevemente teremos novidades ok obrigado é isso aí você está ouvindo aí 87.9 rádio mito a sua FM ouvimos aí o Fábio Paixão ao vivo fazendo um sonzinho aqui pra galera e quem já está nos estúdios conosco é o Antônio Dias ele que conduz um grupo de pé de serra aqui da região de Mituaçu seu Antônio boa tarde qual é a expectativa que o senhor tem aqui pra essa nova emissora dá pra perguntar novamente dá sim a gente a gente está querendo saber qual é a importância que o senhor acha de uma rádio como essa pra a música local aqui de Mituaçu a importância é muito enorme é grande que aqui a gente não tem comunicação então agora a gente tem uma comunicação aqui do lugar pra divulgar nossas músicas divulgar tudo que aconteceu aqui na nossa comunidade e aí graças a Deus chegou boa hora Senhor Antônio o seu grupo o seu grupo o seu está esperando o restante da banda né é o meu grupo é uma banda é uma banda completa agora só que agora a gente eu trouxe um menino aí que ainda falta a gente fazer um a gente está desentrosado um pouquinho mas a gente vai entrosar ainda então agora a minha banda é uma banda outra outras pessoas mas a gente vai chegar lá se eu quiser desde quando o senhor toca sanfona e forró Senhor Antônio eu sanfona eu faço uma zoada não toco faço uma zoadinha há uns tempos agora cantar eu gosto de cantar faz quanto tempo cantar eu só começou quando cantar eu canto desde pequeno desde o início desde pequeno agora quando esse forró aí comecei esse ano esse ano essas músicas são tudo minhas são tudo composição minha e eu estou por aqui eu quero chegar lá Deus quiser e com a ajuda dos senhores dos locutores dos apresentadores eu quero chegar lá Deus quiser então puxa o folha aí fica à vontade vamos fazer uma primeira primeira palinha né pode ficar à vontade obrigada beleza beleza Você está ouvindo a 87.9, Rádio Mituaçu FM, comunitária. Sr. Antônio, qual é o nome dessa música? Essa é Vê Se Arranja Outro. Vê Se Arranja Outro. O senhor compôs ela quando? Faz uns dois anos. Dois anos? É só sua ou tem mais alguém? Só minha. Todas são minhas. Todas que tem aí é minha. Então bota outra aí para a gente ouvir. Mituaçu FM, a novidade da Neutal. Ok, estamos ouvindo aqui ao vivo o forró do Sr. Antônio Dias. Sr. Antônio, o senhor gravou um CDzinho recentemente, né? É, está gravado. Está terminando aí. Não está gravado ainda. Falta fazer a mixagem aí de tudo. Eu só peguei só a cópia para fazer a divulgação. Gravou aonde? Eu gravei em um estúdio. Que estúdio? Em um estúdio... Foi aonde? De um colega meu. Ah, do Gratão. O Gratão foi? Foi. Certo. E vocês tocam em que tempo de festa, Sr. Antônio? Por enquanto eu não estou tocando nada ainda, porque eu trabalho, sabe? Eu não tenho tempo para sair para trocar, porque eu trabalho em empresa privada. Aí eu não tenho como... Não tenho como sair para tocar, entendeu? Mas o meu prazer é sair pelo mundo tocando. Tocando e cantando. É o melhor cantando. Porque meu filho é quem toca na safona, meu filho é quem toca na safona, meu filho. Ah, é? Como é o nome dele? É Jânio. Jânio? É. Ele vem para cá hoje? Vem não. Infelizmente, ele não pode vir hoje. Foi convidado, ele não pode vir. Está trabalhando, né? Está trabalhando. Certo. E o senhor pretende terminar quando esse trabalho de gravação? Está aqui para o fim do ano, Deus do céu. Certo. Quantas músicas o senhor já conseguiu gravar? Do seu ver, tem 12. 12 músicas? Só esse é o primeiro, é o primeiro CD. Certo. Esse São João que passou, o senhor fez alguma... Não, não, toquei não, toquei não. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Certo. Os horários não combinam com a... Com a festa. Com a festa, exato. Está ok. O senhor Antônio, o senhor Antônio Dias, por favor, toque mais um aqui para a gente. E o senhor vai ficar por aqui, né? Daqui a pouco a gente faz outra apresentação. Mas pode tocar mais? Ainda tem um menino aí, dá para trazer um menino para a casa da banda. É, deixa o pessoal chegar, né? Que a gente vai fazer o completo, né? Está certo. É isso aí, você está ouvindo. 87.9 FM, mitoassu, a sua nova emissora no ar. Aqui, estamos transmitindo direto do Centro de Inclusão Digital, aqui na comunidade de mitoassu, ouvindo o forró de Antônio Dias, que está gravando o CD para dar viva a São João. Ele que gravou 12 faixas e está dando uma palinha aqui para a gente na rádio mitoassu. Hoje é a festa de inauguração, daqui a pouco você pode, você já pode vir para cá, que vai ter uma festância aqui nas imediações do Centro de Inclusão Digital, aqui na comunidade mitoassu. Muita gente já por aqui, prestigiando essa inauguração, prestigiando a inauguração aqui da mitoassu FM. Agora são 2 horas e 12 minutos. Um abraço para você que está nos ouvindo, Roberto Palhano. Quase sim. Eu cheguei aqui com dois meses de nascido. Eu sou do Clube do Espírito Santo, mas eu cheguei aqui com dois meses de nascido, praticamente eu sou daqui dentro do lugar. Se não é de nascimento, é pelo menos por adoção, não é? É, exato. Mas o senhor conhece toda essa região, o engenho velho, mitoassu. Conheço, conheço. Conheço, conheço. Gostaria que o senhor falasse a formação da sua banda, do seu grupo. Minha banda, hoje vai ser eu, Bivivo no Cavaquinho, Nau no Zabumba e mais dois que estou esperando chegar aí, no Triângulo, no Pandeiro. Por enquanto não tem não, porque estou esperando chegar qualquer um aqui para falar. A banda é com outras pessoas. O Clube do VCD é com outras pessoas, mas eles participam da nossa banda, entendeu? São os meus amigos daqui de mitoassu. São os que tocam comigo aqui em mitoassu. Então, na região por aqui, quem toca comigo são eles. São os abumbeiros, Nau e o Cavaquinho Bilingue, Antônio Nassafona. E dando no Triângulo, o Pandeiro, como seja, e aí por diante. Ok, senhor Antônio. Nós estamos, então, fazendo a transmissão experimental da sua rádio Mituaçu FM. Agora são duas horas e quinze minutos. Vai tocar mais uma, senhor Antônio? Ao vivo. É, vamos tocar outra ao vivo. Vamos aproveitar, então. E Rani Cleide, que com certeza devem estar interessadas em usar os microfones da rádio Mituaçu. Se querem, estejam à vontade e tal. Senhor Antônio, o senhor é um tocador de sanfona, que merece todo o respeito. Muito obrigado pela sua presença e brevemente, ainda hoje, a gente vai pegar para fazer a zoada com o grupo todo aqui dentro, fazer a zoada para o pessoal escutar. E muito obrigado. E foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Um prazer para todo o meu. Obrigado, senhor Antônio. Quer falar mais alguma coisa, senhor Antônio? Não, por enquanto não. Mais tarde. Mais tarde a gente fala mais. Pronto. Mais tarde a gente fala mais, né? Obrigado, senhor Antônio Dias. Forrozeiro aqui da comunidade de Mituaçu. Olha, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar dando início às festividades, né? Apropriamente ditas, aqui da inauguração da sua Mituaçu FM. Já está tudo pronto aqui para a festa de inauguração. Você que está por aí, que está ouvindo a rádio Mituaçu FM, pode chegar por aqui. Daqui a pouco vai ter muita festa aqui, um coquetelzinho aqui para a galera. A gente vai estar inaugurando aqui os estúdios, com a presença, inclusive, de algumas autoridades aqui na sua Mituaçu FM. O pessoal aqui não para de chegar. Nós estamos colocando a rádio em caráter experimental lá. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas diretas aqui para os estúdios. Estamos, precisamente, às 14 horas e 25 minutos, transmitindo em caráter experimental aqui, através dos estúdios da rádio Mituaçu FM, que está sendo inaugurada hoje em grande evento realizado pela Associação dos Moradores aqui da comunidade Mituaçu, na cidade do Conde, próximo a Rompessua. Divisa com a cidade de Rompessua, que aqui é próximo de Gramami. Estamos aqui com a presença de uma Jane Cleide, que é residente aqui na região, casada com um filho de Mituaçu. E como nós abrimos o espaço para qualquer pessoa que queira utilizar os microfones da rádio Mituaçu em caráter experimental, estamos aqui. Ela vai utilizar agora o microfone da Mituaçu FM e dar as boas-vindas. Primeiro, Jane Cleide, anuncie-se. Diga quem você é. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a toda Mituaçu. Eu sou Jane Cleide, sou esposa de Vinícius, conterrâneo aqui de Mituaçu. Não resido, mas estou muito grata porque eu fui muito bem recebida por toda a comunidade de Mituaçu. E estou aqui nesta tarde para parabenizar a todos por mais esta vitória, alcançada por cada um de vocês. E quero dizer que, com certeza, isso é apenas o início de mais outras vitórias que virão para todo o povo de Mituaçu. Inclusive, você, ao ficar à vontade do microfone, pode até, inclusive, pensar na possibilidade de futuramente ser uma das locutoras aqui com um programa todo seu da Rádio Comunitária Mituaçu. Você tem interesse em participar da grata de programação dessa Rádio Comunitária? Pode ser, sim, tudo o que for de bom para o povo, com certeza. Com certeza, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte. A gente citou aqui, em alguns momentos, que a gente disse que essa comunidade tem origem, é um grupo quilombola, que tem origem em escravos que fugiram dos senhores patrões naquela época e tal, e criaram esses grupos que são chamados de quilombola. Aí a gente estava meio em dúvida se poderia estar citando que é uma comunidade quilombola. Talvez tenha alguns moradores da comunidade que tenham um certo preconceito com relação a essa citação. Apesar de que, na verdade, a comunidade tem origem na raça negra, totalmente negra. Você tem algum conhecimento, se tem pessoas que tenham esse comportamento? Bom, até onde eu sei, a minha família inteira, todos têm muito orgulho da comunidade de Mituaçu, de morar aqui. E também de ser negro, porque isso, eu particularmente acho a cor linda, acho maravilhoso a forma que eles se defendem entre si. E isso é orgulho demais, pelo menos para mim a família se orgulha por serem negros, por terem esse passado vindo do quilombo, por todas as lutas e todas as vitórias alcançadas. Estamos falando com Jane Cleide, que é casada com um comunitário desta comunidade de quilombolas, bastante simpática, né? Obrigada. Estamos agora, precisamente, às 14 horas e 39 minutos, na rádio comunitária Mituaçu FM, 87.9 MHz. Estamos também, temos aqui também a presença de Verlânia. E Verlânia está aqui disposta a usar o microfone da rádio comunitária Mituaçu FM. Verlânia, fique à vontade, é assim que a gente começa. Nesses dias, vocês estarão, quiçá, já colocando com a maior tranquilidade do mundo, trabalhando no microfone e já ensinando a jovens que vêm de gerações posteriores a vocês. Portanto, fique à vontade. Você é filha daqui da comunidade de Mituaçu? Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sou filha daqui, sou natural daqui de Mituaçu, fui nascida e criada aqui. Meus pais se chamam Antônio Simplício da Cruz, conhecido como Bilingo, e minha mãe Maria das Neves, conhecida como Vinha. Manda um alô para eles, né? Então, nesse momento, eu quero mandar um alô para todos que estão me escutando, né? Que também estou muito feliz por mais essa conquista aqui na comunidade, né? E para dizer que a comunidade está de parabéns, não só a comunidade, como toda a população, não é isso? Verlânia, nós, oportunamente, nós estamos aqui trabalhando experimentalmente ainda, oportunamente, nós estaremos trabalhando oficinas, tanto de locução como de áudio. E vocês estão convidadas a fazer esse trabalho e se tornarem, com toda a certeza, dá para ter certeza que vocês têm desenvoltura suficiente, tanto você como a outra entrevistada, a Jane Cleide, tenham certeza que vocês têm capacidade tranquila de se tornarem radialistas, quem sabe até de rádio comercial, né? Foi um prazer conhecê-las, viu? E vamos agora curtir a nossa festa, né? Justamente, obrigada aí, né, pela oportunidade. Ah, que é isso, estejam à vontade. Quem estiver interessado em utilizar o microfone da Rádio Mituaçu FM, aqui da comunidade, esteja à vontade. Nós estamos abertos aqui. Estamos, às 14 horas e 30 minutos, transmitindo em caráter experimental, a Rádio Mituaçu FM, 87.9, no seu dial. Sintonize a rádio da sua comunidade, comunitária Mituaçu FM. É isso aí, você está ouvindo a 87.9, Mituaçu FM. Estamos em caráter experimental. Hoje, dia de festa aqui na comunidade Mituaçu, nós estamos fazendo a festa de inauguração da sua rádio FM Mituaçu, operando ainda em caráter experimental, mas, nos próximos dias, estaremos com a programação definitiva, com o horário aqui, pelo menos, de 10 horas de transmissão ininterrupta, de boa música e informação de sua comunidade. A Mituaçu FM, rádio comunitária, esperando também a colaboração de todos e de todas para estar fazendo conosco o rádio FM de qualidade aqui na sua Mituaçu FM. Mituaçu FM, rádio comunitária, operando em caráter experimental. Rádio Mituaçu, na frequência de 87.9, 87.9 no seu dial, e você vai ouvindo aí a programação em caráter experimental em sua rádio Mituaçu FM. Daqui a pouco, a gente volta transmitindo a festa de inauguração da rádio Mituaçu FM, daqui a pouquinho no seu rádio. Você está ouvindo a rádio comunitária Mituaçu FM, 87.9, comunitária com a comunidade do dial. Daqui a pouco, nós estaremos transmitindo a solenidade, a festa de inauguração aqui da sua Mituaçu FM, operando ainda em caráter experimental, aqui direto do Centro de Inclusão Digital, na sua Mituaçu FM, 87.9 no seu dial. Já tem muita gente aqui nas imediações do Centro de Inclusão Digital, aqui em Mituaçu FM. Na Mituaçu FM, operando aqui na casa, no posto do Centro de Inclusão Digital, aqui na comunidade de Mituaçu. agora são 15 minutinhos para as 3 da tarde. 15 para as 3, nós estamos fazendo a transmissão em caráter experimental da sua rádio Mituaçu FM, operando na frequência de 87.9, 87.9 aí no seu dial. Você pode estar sintonizando a rádio Mituaçu, inclusive pode estar ligando aqui para a gente, dizendo como é que está chegando o som aí no seu... o som aí no seu rádio da Mituaçu FM, rádio comunitária, operando em caráter experimental, né, daqui a pouco com mais música para você, dizendo que daqui a pouco também tem mais forró, pé de serra ao vivo, com a banda do senhor Antônio Dias, Antônio Dias, que já deu uma palinha para a gente hoje, e daqui a pouco ele vai estar retornando com o grupo completo, fazendo o pé de serra ao vivo, autêntico aqui, direto dos estúdios da Mituaçu FM. Diga aí, Palhano. Estamos precisamente às 14 horas e 46 minutos, e já se encontra aqui a bandinha de forró completa, no vocal Antônio Dias, sanfona Zuminho, triângulo Nau, cavaquinho Bilingo, e no zabumba Cabeça. Daqui a pouco o pessoal vai estar se apresentando aqui, o conjunto completo nos estúdios da Mituaçu FM. Estamos em caráter experimental, na Mituaçu FM 87.9 MHz. Ah, ligue seu rádio e jogue no dial 87.9. Mituaçu FM, operando em caráter experimental. Ok, você está ouvindo a Mituaçu FM 87.9 no seu dial. A gente está aqui no estúdio também com o Fábio Paixão, ele que já tocou aqui na FM. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Mituaçu FM, é um prazer estar aqui com vocês. Fábio, fala um pouco desse CD que a gente tocou ainda há pouco aqui, tocamos várias faixas, fala um pouquinho de como foi o trabalho para montar esse trabalho aqui. Esse é meu primeiro CD, CD solo, Fábio Paixão, músicas românticas, e a gente está muito feliz. Nós lançamos esse nosso primeiro CD aqui, João Pessoa, fizemos alguns shows aqui, umas casas de shows aqui, João Pessoa também, como Bessa Grill, Peneza, Shoptime, e graças a Deus a repercussão tem sido boa, muito boa. Estou muito feliz que essa rádio está sendo inaugurada hoje aqui em Mituaçu, até porque sou de uma época em que Mituaçu não tinha orelhão, não tinha telefone, nem celular, e hoje eu estava em Recife a semana passada conversando com a minha irmã aqui em Mituaçu, através da internet, e foi maravilhoso a inclusão digital, né? Muito bom. Muito boa a inclusão digital também. Desde quando, Fábio, você trabalha com música, né? E qual é a tua relação aqui com a comunidade? Olha, eu venho da família musical. Família musical. Eu cresci na igreja, cantando na igreja, tocando cavaquinho. Meu pai, Sebastião, está aqui também nessa festa maravilhosa. Toca cavaquinho, meu, compositor, foi quem me ensinou tudo, a cantar, a compor, e a gente cresceu na igreja. Depois nos afastamos um pouco, começamos a cantar na noite, passamos por várias bandas de forró, brega, pagode. Passamos por várias bandas de forró, pagode. E nos aprendendo. Então, até que chegamos a esse produto agora final. A música romântica, o rock for ronete também. E a minha relação com a comunidade é sempre muito boa, Trescime e Tua Sul. Trescime e Tua Sul, tudo que eu aprendi. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. Adoro esse lugar. Quando foi que você começou a fazer música e tocar? Você toca na noite também? Eu faço voz de violão em alguns bares de uma pessoa. Eu estou agora partindo mais para a carreira com banda, uma coisa mais profissional. E desde os meus 10 anos, 12 anos de idade, que eu tenho participado. Eu tenho participado, que eu tenho cantado, tenho gravado, compondo músicas. E tudo começou na igreja, começou na igreja. Depois a gente partiu para falar um pouco da igreja e estamos aí, mas estamos na luta. Mas eu acredito muito em Deus, mesmo longe das igrejas. Acho que... Com certeza. É importante essa vinculação, né? Você tem canções próprias, como é que está essa tua fase de composição, Fábio? E como é que está a tua programação? Você tem uma agenda aí? Como é que está? Tenho várias composições. Tenho músicas gravadas por compositores de São Paulo, como cantores como o Gustavo Lima, tenho... Acho que uma pessoa aqui tem um forró bacana, gravou músicas minhas. E alguns dos artistas ainda que não são conhecidos no mercado. E tenho várias composições. Esse CD aqui tem quatro músicas minhas. Quatro músicas netas. Algumas gravações. Quais são as fotos? A primeira é Solteiro na Noite, a quatro, Coração Sem Palavra. Tem ainda Cheguei no Meu Limite, Chora pra Bebê. São quatro músicas. Tem dois forrandejos, uma rocha e uma música romântica. Mas são músicas de composição as nossas. Deixa um beijão aqui pro meu filho Patrick, Pietro, Manu, minha esposa, tá com a gente aqui. Luísa, Helena. Minha mãe que tá em casa agora, escutando a rádio. Na Penha. Beijão, viu? Minha irmã Roberta também. Tá certo. Dessas músicas, Fábio, qual é que você mais gosta de tocar? Qual é que tem feito mais sucesso aqui do CD? Cara, tem uma música minha, a número quatro, chama Coração Sem Palavra, que é uma música, é um brega. Uma brega na versão do Arrocha agora, que chama-se Coração Sem Palavra, que nós fizemos um clipe, colocamos no YouTube. Nós fizemos um clipe, colocamos no YouTube, e a música tem duas semanas que foi feito o clipe, tá com mais de 10 mil acessos. No YouTube. Coração Sem Palavra. Número 4 do CD. A gente tá muito maravilhado com essa faixa aí, dessa música. Eu nem esperava por isso, mas a música tá muito legal. Número 4, Coração Sem Palavra. Então a gente vai tocar daqui a pouco a Coração Sem Palavras. É isso? Coração Sem Palavra. Daqui a pouco essa faixa tá fazendo bastante sucesso no YouTube. É um clipe. Você pode, você que tem acesso à internet aí, pode botar Fábio Paixão. Fábio Paixão no YouTube, Coração Sem Palavra. Daqui a pouco a gente vai estar tocando, então. Fábio, qual é, na sua opinião, qual a importância de uma emissora comunitária aqui para a comunidade de Mitoaçu? Muito, muito bom. É fundamental. As pessoas precisam, a comunicação, a evolução tem sido grande, né? Eu falei no começo da entrevista que eu sou da época de Mitoaçu que não tinha nem celular, nem tinha internet, não tinha nada. Eu sou dessa época de Mitoaçu. E as coisas vêm evoluindo, né? Hoje nós temos celular, temos internet, agora uma rádio que tem um alcance para o Jacumão, Valentina, pegando tudo isso aqui. para mim será um prazer. Não quero ouvir mais nenhuma rádio, para a pessoa estar aqui agora em casa, para saber o que está acontecendo aqui em Mitoaçu, já que eu perco, moro um pouco distante, né? Inclusive, Fábio, você pode aproveitar para utilizar o espaço daqui, fazer um programa de rádio, né? porque você já tem um certo conhecimento da história e tal e pode trabalhar aí, de repente, um programa diário para você fazer aqui junto à comunidade, já que você faz parte dela, inclusive, né? Diga alguma coisa a respeito disso. Claro, essa rádio aqui, claro que vai ajudar muitos artistas, mas também ajudar a parte social da comunidade, né? A reivindicação dos moradores, que é muito importante quanto ao transporte aqui, a dificuldade é grande aqui em Mitoaçu, principalmente o tempo de chuva, né? É verdade? A dificuldade para o transporte, tanto escolar, para a cidade do Conde, como também para a João Pessoa, o ônibus, a dificuldade enorme de transporte aqui, o tempo de chuva. É bom sempre saber que as pessoas estão ali catucando, né? Falando, atenção, cobrando. Isso aqui é um veículo, a rádio, a rádio é um dos veículos que nunca morreu, né? Você vê que a máquina da biografia, ela, depois do computador chegou, ela morreu, mas a rádio continuou viva. Pelo contrário, né? A rádio só tem a crescer, com a FM, ela dinamizou mais ainda e agora com a internet a rádio alcançou. Hoje, por exemplo, a gente tem condições de botar essa rádio para ser ouvida em qualquer computador do mundo. Então, provavelmente, essa comunidade de Mitoaçu vai estar com o transmissor transmitindo para a região, mas também botando na internet e você, em qualquer lugar do mundo, vai poder escutar pelo site a programação da Mitoaçu FM. Poxa, muito bom. Ô, Fábio, me diz aí, então, você está morando aonde agora e quais os contatos para contratar você para fazer um show? Você sabe muito bem que quem é artista e está investindo na carreira profissional praticamente é um cigano, né? Não pode dizer, eu estou morando aqui porque o cara, a lua, a casa de João Pessoa, morando em João Pessoa, mas vive em Recife, Bahia, vai para São Paulo, vem, vai para Fortaleza. Você tem tocado mais aonde? Convites de onde? A gente tem saído muito para participar de festas em outras cidades, em outros estados, porque essa é a grande, essa é a sacada do artista, para não ficar só na mesma missa, se acostumar com a rotina, porque aí o tempo passa e você não vai para canto nenhum. Entendeu? Então, a gente está arrumando um empresário agora aí, a gente está tentando pular o muro de uma pessoa da Paraíba para outros estados e eu ouvi o grande artista paraibando, Zé Lezinho falando, Ayrão Barreto falando, eu ouvi isso aí, foi uma força que me deu grande, mesmo sem antes de conhecer, ele falou, se você tem um trabalho, você pula o muro da Paraíba, vá para outros estados para divulgar seu trabalho, porque você vai longe. Então, eu acredito demais no meu trabalho e eu estou correndo atrás. Beleza, tem alguém distribuindo o CD? Como é que está o esquema de distribuição, Fábio? Nós fizemos 10 mil copas de CDs, 10 mil copas, é um CD invendável, a gente está só para divulgação, não está um CD invendável, a gente está divulgando, entregando as pessoas e a aceitação está sendo muito boa, muito boa, graças a Deus. Está certo, você trouxe aí para sortear, a gente já pode fazer um sorteio aqui. conta daí. Vamos deixar o telefone, dá os teus contatos para shows e... Se quiser contar para a FAPA, liga para 8886-0355 ou 9606-3313, falar com Emanuele Nóbrega. empresária forte aí com a gente. Repetindo, 8886-0355-9606-3313. E também o site, Fábio Paixão e Você, Fábio Paixão e PC, arroba, otomeu.com, quiser acessar aí. Pode mandar e-mail para você também, né? Também. Fábio, beleza, eu agradeço a tua presença aqui, a rádio está começando agora, você está vendo quem está acertando ainda as questões técnicas, né? Mas, com o tempo, a rádio vai estar, vai estar, se Deus quiser, permanentemente no ar. E aí, na programação, com certeza, a gente vai estar divulgando o trabalho de todo mundo, seu trabalho e o trabalho dos companheiros que fazem a cultura aqui da região, cultura popular, cultura, né, essa cultura que a gente vê crescente aqui na Paraíba, Paraíba que é um celeiro de artistas, um celeiro de músicos e de cantores, e a Metuaçu FM chega, então, para aumentar a divulgação, para abrir um novo canal de divulgação com a cultura da Paraíba também, que a gente vai estar fortalecendo, principalmente a cultura que é feita nas comunidades, já que essa é uma rádio comunitária, e a gente tem a intenção de estar fortalecendo os artistas locais, os artistas da comunidade. Você quiser ganhar o CD, então, do Fábio Pachão, pode ligar para o 96650161, 96650161, a gente vai deixar um CD aqui para o primeiro que ligar, que a gente está distribuindo o CD do Fábio Pachão. Obrigado, Fábio, pela presença. Obrigado a vocês, obrigado demais, agradecer ao nosso amigo Dalmo, Dalmo, Dalmo Oliveira, nosso amigo Beto, e a Fabiana Venoso, você diz aqui, obrigado pelo apoio, pela força, espero que essa rádio tenha bastante evolução, que ajude demais a nossa comunidade, que é a comunidade guerreira, nós conhecemos outras comunidades por aí que estão paradas, mas Metuaçu não, então, eu estou à vida e se mexendo. Ok, então, anuncia a faixa 4, que a gente vai tocar agora aí, Fábio. Coração Sem Palavra, acessa no YouTube aí, pessoal, obrigado. Valeu, você ouviu então, Fábio Pachão, vamos ouvir um pouco da música dele, mais um pouco aqui na Mituaçu FM. Mituaçu FM, 87.9, Nos estúdios da Rádio Mituaçu FM, são precisamente 15 horas e 12 minutos, estamos no ar, em caráter experimental, transmitindo aqui direto, da comunidade de Mituaçu, a mais nova aquisição da associação, da comunidade do Mituaçu, que é a Rádio Comunitária FM Mituaçu, 87.9 MHz. Você que mora aqui na comunidade Mituaçu, acesse no seu dial, no seu rádio, 87.9, e escute a programação da sua Rádio Comunitária Mituaçu, em caráter experimental. Já se encontra aqui nos nossos estúdios, a banda de forró, de seu Antônio Dias, o pessoal já está afinando os instrumentos, e vão tocar já já, para a gente, para nós aqui, da comunidade Mituaçu, ao vivo, no vocal Antônio Dias, na sanfona Zominho, no triângulo Nau, no cavaquinho Bilingue, na zabumba cabeça, já já, o pessoal vai começar. A princípio, eu gostaria de saber, se algum dos, se algum dos componentes, gostaria de utilizar o microfone, para falar alguma coisa, ou vamos botar a música no ar, e acabou-se. Rádio Comunitária Mituaçu FM. Então vamos ouvir agora, o grupo, que vai abrilhantar, a festa de comemoração, da inauguração, da rádio Comunitária Mituaçu FM, ao vivo, e a cores, o grupo de forró, diz o Antônio Dias. Agora são 3 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui, afinando os instrumentos aqui, da banda do seu Antônio Dias, que vai fazer ao vivo, dentro do estúdio, é acústico, inclusive, para a gente continuar aqui, a programação de inauguração, da sua Mituaçu FM, Rádio Comunitária, de Mituaçu, operando na frequência, de 87.9 MHz, Rádio FM Comunitária. Quem é o cantor da banda? Quem é o cantor da banda? Já doi. Dá o microfone para o seu Antônio aí. Eu vou segurar, porque o Antônio Dias vai estar no pandeiro também. Não tem problema não, eu seguro aqui. Então vamos embora. Qual é a primeira, seu Antônio? Zabé, que é o nordestino? Encarca, encarca. Zabé, 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 Abre a janela, Zabé, 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 Para ganhar seu coração. Se você vai deixar, vou te levar na igrejinha. Eu vou ser o seu rei, e você minha rainha. Vou fazer serenada, já vou ser toda leitinha. Eu te sinto por aí, eu tô sendo e tu és minha. Zabé, 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 Abre a janela, Zabé, 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 Se você quiser não, o que eu vou fazer para ganhar seu coração. E se eu vai deixar, vou te levar na igrejinha. Eu vou ser o seu rei, e você minha rainha. Vou fazer serenada, já vou ser toda leitinha. Eu vou te fazer isso mesmo Eu vou te fazer isso mesmo A consciência que o amor é entretado E na verdade pode vir a fé de dor E quer até despejar o amor a ti E do seu som Quando a vida comecei A consciência que o amor tem que lidar E na verdade pode vir a fé de dor E quer até despejar o amor a ti E do seu som Quando a vida comecei Mas me espera agora O amor de fora Minha amiga e paz E do seu som Quando a vida comecei E da verdade pode vir a fé de dor E da verdade pode vir a fé de dor E quer até despejar o amor a ti E do seu som Quando a vida comecei E do seu som E o amor tem que lidar E da verdade pode vir a fé de dor E da verdade pode vir a fé de dor E do seu som Quando a vida comecei E do seu som E da verdade pode vir a fé de dor E do seu som E da verdade pode vir a fé de dor E a função de cada um E da verdade pode vir a fé de dor Está em ordem Está em ordem Está em ordem Está em ordem Agora o cavaquinho Vê se esse cava está funcionando Está tudo beleza Tudo beleza Ok, e o Zabombeiro, quem é? É o Cabeça Cabeça de nós todos, né? Ok Quem é que está no Triângulo? Pode falar aí, fala e pede o microfone Não Certo, e vocês estão juntos há quanto tempo? Bota aqui o microfone, parceiro Agora, porque a gente trabalha e fica difícil, né? Para se ajuntar, ao menos por meio Passa até três meses sem se encontrar Mas só quando se encontra é pau Mas vocês são todos residentes aqui Todos residentes aqui, né? Passam três meses sem se encontrar E ainda tem essa harmonia toda Passa três, quatro meses, cinco meses Seis meses Até seis meses que se encontra Mas quando se encontra, a gente passa Fala dois anos que a gente se encontra Eu com o Zabombeiro, fala dois anos Com eles faz mais de 60 dias Ok, ok Conversa é roubo de tempo Vamos continuar aí Qual é a próxima? Qual é a próxima, Sr. Antônio? Continua o destino novamente com o Roquentão Roquentão, você está ouvindo 87.9 É Rádio Mitoaçu FM Em caráter experimental Hoje é a festa de inauguração dos nossos estúdios Forró do Sr. Antônio Dias O Zabombeiro A gente aqui vai se fregando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão A gente aqui vai se fregando, se esquentando E o povo vai gritando, pegou fogo no salão É o forró quentão É o forró quentão Quem quiser te incendiar, cai aqui nesse salão É o forró quentão É o forró quentão Ninguém apaga esse fogo que hoje é noite de tampão O forró quentão É o forró diferente Dá um calor de repente A nega aperta a gente A gente aperta a nega Dentro do salão Morre tudo dirritido Na quintura do baião É o forró quentão É o forró quentão Quem quiser te incendiar, cai aqui nesse salão É o forró quentão É o forró quentão Ninguém apaga esse fogo que hoje é noite de tampão Ninguém apaga esse fogo que hoje é noite de tampão É o forró quentão Homem perto de pé Homem perto de mulher Só pra perto de sal A gente aqui vai se empregando Se esquentando E o forró quentão Pegou fogo no salão A gente aqui vai se empregando Se esquentando E o forró quentão Pegou fogo no salão É o forró quentão É o forró quentão Quem quiser te incendiar, cai aqui nesse salão Esse talão É o forró quentão É o forró quentão Ninguém apaga esse fogo que hoje é noite de tampão O forró quentão É o forró quentão Dá um calor de repente A nega aperta a gente A gente aperta a nega E tudo talão Morre tudo derretido Na quintura do baião É o forró quentão É o forró quentão É o forró quentão Quem quiser te incendiar, cai aqui nesse salão É o forró quentão É o forró quentão Ninguém apaga esse fogo que hoje é noite de São João E sabe onde é que vai estender aneiro? É em Mituaçu Na Rádio 87.9 Estamos ao vivo Tocando nos estúdios da Rádio Comunitária Acesse no seu radinho 87.9 E escute a sua rádio A Rádio da Comunidade de Mituaçu A Rádio Comunitária Mituaçu FM Diretamente do Centro de Inclusão Digital E estúdios da Rádio Mituaçu FM A sua 87.9 Estamos ao vivo aqui com um grupo de forró Que vai botar o pessoal para dançar já já ali no terreiro Que está tocando, dando uma canja para a gente aqui Inclusive sendo divulgado o grupo Aqui nos estúdios da Rádio Mituaçu FM Conosco aqui o companheiro Dalmo Agradecer, inclusive, Geilza Tem que ser homenageada Porque Geilza foi quem fez essa luta todinha Para conseguir esse estúdio aqui Botar essa rádio para funcionar E vamos mais uma vez Com a zoada do grupo de forró São Antônio Nacorepa Diga aí, São Antônio Eu quero anunciar aqui Outro grupo de forró que chegou aqui Que eu convidei para a gente vir para cá Para aqui, para partilhar dentro da nossa festa Então o menino aqui é Tota, Joca, Juru, Toga e Joé Toca forró, toca forró Sanfona, vocalista, zabumba, dano, triângulo O menino aí já toca o zabumba, hein? Como é o nome dele? Traelho Traelho Gosto 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 de tocar o que eu faço Fala no microfone Gosto Fala no microfone Mas logo estou Com quantos anos você começou a se interessar por forró? Para tocar uma zabumba no forró? Uns onze anos Quantos? Onze Onze anos? E hoje você está com doze Ou seja, faz mais ou menos um ano que você já é maestro no zabumba tocando forró? Bom, tem um outro grupo que o senhor Antônio anunciou aqui E é um prazer receber vocês aqui dos estúdios da Rádio Comunitária Mitoaçu FM E agora vamos tocar mais um forrózinho, né? Vamos fazer zoada de novo Quem vai ser a... Pronto Pronto Aê minha gente Olha brincadeira Um grupo musical Que se reúne a cada três meses Sem ensaiar Com a qualidade dessa Pelo menos se meu ouvido Eu não sei se eu sou bom de ouvido para a música Mas eu acho que, olha Tão afinado todo É brincadeira um negócio desse, viu Estão de parabéns Todos os componentes desse grupo de forró Porque é brincadeira O cara passar três meses Eu tenho vários colegas que são músicos E os caras ensaiam De forma obstinada E pegar e conseguir Diga aí, senhor Antônio Pela primeira vez A gente está tocando com ele Pela primeira vez É brincadeira o negócio desse É brincadeira Nasceu para ser músico mesmo Pode pegar e correr estrada Porque está de parabéns o grupo Nós estamos É da inauguração da Rádio comunitária Mito Açú FM Direto dos estúdios Da rádio comunitária No centro de inclusão digital Da associação Mito Açú FM Apresentando aqui o grupo Seu Antônio O pessoal vai tocar também Vai tocar Então pronto Podem se preparar Para fazer zoada Oi Estamos ao vivo São Estamos precisamente Às 15 horas e 37 minutos E vamos ouvir mais uma música Do forró de São Antônio Do grupo de São Antônio Aqui Enquanto o outro grupo Se prepara Prepara para fazer a sua zoada Também Estamos no aguardo Rádio comunitária Mito Açú FM Ao vivo Ao vivo do Centro de inclusão digital Da associação comunitária Da comunidade De Mito Açú Vamos lá Beleza, beleza Isso aí é o Seu Antônio Dias E sua banda Fantástica aqui E tem mais uns companheiros De outro grupo Aqui A gente está fazendo Uma Jan Session Hoje à tarde aqui Agora são 3 horas e 40 minutos 3 e 40 Na sua Mito Açú FM 87.9 Nós estamos operando Em caráter experimental Aqui na sua Mito Açú FM Rádio comunitária De Mito Açú Entrando no ar Em caráter Definitivo Nos próximos dias Aproveitando aí Pessoal Para quem tiver interesse Em montar programas Para quem tiver interesse Em fazer locução Fazer também Um curso De operador de áudio Procurar aqui O pessoal da associação Tatiana Angélica E a galera Que está aqui À frente Da associação De Mito Açú Pedir também As pessoas Interessadas Em fazer um patrocínio Você sabe Que rádio Sem patrocínio Sem apoio cultural A Mito Açú Vai precisar De apoio cultural E os empresários Da comunidade O pessoal Da iniciativa privada Que quiser Anunciar É só procurar Aqui a associação Comunitária Para a gente Estar fazendo Aquela parceria Divulgando O seu comércio Divulgando O seu serviço O serviço Que você presta Cuidado com o fio Para não tirar A raio do ar Você pode estar Procurando A associação Comunitária De Mito Açú Para fazer uma parceria No apoio cultural Aqui da raio Raio comunitária Mito Açú FM Nós estamos Operando Em caráter Experimental Nos próximos dias Uma programação Definitiva Vai estar acontecendo Aqui Na Mito Açú FM Nos próximos dias Nós estaremos Com a programação Definitiva Com muita música E muita informação Informação Na área de saúde Informação Na área de Educação E por falar em saúde Nós montamos aqui Na entrada Do centro De inclusão digital Uma pequena Um pequeno stand Com informes Sobre a questão Da saúde Nós que trabalhamos Com isso também A partir da Associação Dos portadores De anemias hereditárias E você pode Encontrar panfletos Aqui sobre Anemia falciforme Questão de DST AIDS Tem muito panfleto Aqui Você pode Me pegar o seu E também Preservativos Você está precisando De um preservativo A gente trouxe Trouxe alguns Também Para estar distribuindo Aqui Para fazer Ter cuidado De usar na hora Do sexo Garantir o sexo seguro E evitar E evitar Contaminações Essa é a função Social da rádio Comunitária De estar informando A comunidade Sobre os detalhes Da saúde Nos próximos dias Nós vamos estar Trazendo também Médicos Enfermeiros E outros Profissionais Da área Para estar fazendo Esclarecimentos Aqui Na questão Da saúde Olha Daqui a pouco A gente continua Com Vai ter mais forró Agora Ou vai dar uma pausa Agora Vamos tocar mais Então Daqui a pouco A gente volta Com Vocês É Só um minuto Daqui a pouco A gente vai voltar Com entrevista Aqui com A companheira Angélica E Tatiana Que são da associação E vamos falar um pouco Para vocês Da função Da rádio Comunitária Mituaçu FM Mais forró Então aí Para a galera É Vocês tocam Músicas autorais Ou de outros Músicos De outros cantores É de outros Sai já Que sonou o pandeiro É pesado Fica à vontade Fica à vontade Só o que vocês quiserem Aí Vamos lá Fica à vontade Fica à vontade Ao vivo agora O outro grupo Que apareceu aqui Para se apresentar Na rádio comunitária Mituaçu FM Vamos embora Olha Para nós É uma imensa satisfação Estar na tarde De hoje Aqui na comunidade Mituaçu Nós que viemos Da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Lá do Ernesto Geisel Fazemos parte Da sociedade cultural Posse Nova República Eu Dalmo Oliveira Roberto Palhano E Fabiana Veloso Que está aqui Conosco também Daqui a pouco A gente vai entrevistar Também Algumas lideranças Quilombolas Que estão aqui Prestigiando a nossa festa Companheira Francimar Que está aí É E tem mais gente Aí das lideranças Que apoiaram Essa iniciativa Mas agora Nós vamos ouvir O recadinho Da companheira Angélica Diga aí Angélica Boa tarde A todos Queremos agradecer Em nome da Associação Comunitária Dos moradores Quilombolas De Mituaçu A presença De todos E dizer Da nossa alegria De estarmos Hoje inaugurando A rádio comunitária Mituaçu FM Não só importante Para nós Mas para a cidade De Conde Que terá mais um Meio de comunicação Tenho certeza Que será fundamental Na contribuição As informações No incentivo A cultura Ao esporte A educação E a saúde Enfim Foi uma grande luta Há mais de quatro anos Nessa luta Mas graças a Deus Conseguimos colocar A nossa rádio comunitária Mituaçu FM No ar Sem mais Obrigado a todos Nós estamos Operando em caráter Experimental Daqui a pouco Mais pessoas Vão dar O seu depoimento Aqui hoje Nesse dia de festa Aqui para comandarem Dia da inauguração Essa festa De inauguração Da sua Mituaçu FM Peder ao pessoal Da organização Para organizar Aí os próximos Os próximos Entrevistados Que queiram fazer Uma fala Companheira Francimar Que já está aqui Pode ser Aproxegando Aqui Dos microfones Nós vamos Então fazer Uma Uma sessão Agora Para coletar Alguns depoimentos Do pessoal Que veio prestigiar A nossa festa Companheira Francimar Boa tarde Boa tarde A todos Da comunidade De Mituaçu É um prazer Estar aqui Hoje Acompanhando Essa grande luta De tantos anos E hoje Esse sonho Concretizado Aqui em Mituaçu Graças a uma associação Graças ao conjunto Da associação A participação Efetiva De Geilza Nesse processo E a gente A gente agradece Também Eu que vim acompanhando Esse espaço Há tanto tempo Acompanhando Como a inclusão Digital Acho que é um marco Para as comunidades Quilombolas Não só de Mituaçu Mas as comunidades Quilombolas Do estado É só uma informação Essa é a primeira A primeira Rádio comunitária Aqui da Paraíba E uma comunidade Quilombola Então é um marco Para a conquista Quilombola Aqui do estado Da Paraíba Ok, Francimar Você acompanha Essa A luta Das comunidades Quilombolas Há muito tempo Aqui no estado Fala para a gente Qual é a importância De uma comunidade Como essa Ela possuir Um veículo De comunicação Próprio Um veículo De comunicação Uma rádio Comunitária Qual é a importância Na luta Na consolidação Das lutas Aqui da comunidade Olha Dalmo E toda a comunidade Aqui de Mitoaçu Acho que Esse instrumento Da comunicação Como a rádio comunitária Ela vai De É de importância Imensa Para a conquista Dos direitos Das comunidades Quilombolas Aqui em Mitoaçu Vai ser um espaço De reivindicação Dos problemas Para a solução Dos problemas existentes Aqui na comunidade Que são vários Tem muita conquista Mas ainda tem muito A ser conquistada Então essa rádio Acho que ela vem Num momento Muito bom E muito acertado E vai Certamente Ela vai Favorecer A luta E a conquista Das reivindicações Da comunidade De Mitoaçu E vai ser também Um veículo De divulgação Do movimento Quilombola Aqui na Paraíba Francimar Nós estamos No período eleitoral Temos algumas Limitações Não podemos Estar Divulgando Determinadas Informações Durante o período Eleitoral Mas Na sua opinião Quais são As principais Reivindicações Que essa comunidade Vai poder estar Visibilizando Através do rádio Olha Pelo que eu conheço Aqui de Mitoaçu São bandeiras Já levantadas Há muito tempo Pela comunidade Mas o acesso O melhor Acesso à saúde O acesso específico Como comunidade Quilombola Como população negra A questão da estrada Que já foi feito Algumas Algumas melhorias Mas a gente Vem Como a gente Chegou hoje aqui Sabe que ainda tem Muito a conquistar Com relação A A questão da estrada A questão da educação A educação quilombola Ainda que ainda não Ainda não foi instalado Aqui O ensino Para a educação quilombola Então são reivindicações Da população Aqui de Mitoaçu Que eu acho que Através do rádio Que as pessoas As famílias As pessoas Elas Também venham Através desse rádio Mostrar quais são As suas dificuldades Para que a gente Possa reivindicar O poder público Em geral Não só o município Mas o governo do estado E o governo federal Francimar Por favor Fale um pouco De como a tua entidade Tem acompanhado E colaborado Nesse processo E também Qual é a importância Para a cultura local De uma emissora FM como essa Olha eu faço parte De uma entidade Chamada Cade Que é uma associação Que apoia as comunidades Quilombolas Aqui na Paraíba E vem A gente vem Fazendo essa articulação Com a associação Aqui de Mitoaçu Que tem uma representante Que também Que é da coordenação estadual E da coordenação nacional Quilombola E a gente vem fazendo Essa ponte Com as comunidades E o poder público Seja a nível municipal Estadual E federal Então Esse é um aspecto Muito importante Para que a gente possa Também reivindicar Através do instrumento Que é o rádio E um outro aspecto Também que vai ser Muito importante Que a gente está vendo Hoje aqui A divulgação Os artistas Daqui da comunidade Podendo se Podendo participar Aqui conosco Ao vivo Que é uma coisa maravilhosa E tantas outras coisas Que existem aqui Em Mitoaçu Que vai poder Que vai poder Também divulgar Através Dessa rádio Ok A gente A gente quer agradecer A tua participação Prestigiando aqui A nossa festa Francimar Dizer que é importante Que a liderança Os ativistas Dessa causa Estejam sintonizados Estejam inclusive Incentivando E apoiando A comunidade Nesse momento importante Esse momento histórico Que é a implantação De uma rádio comunitária Uma rádio FM Que foi conquistada E que até bem pouco tempo atrás O Ministério O Ministério das Comunicações Não conceder Esse tipo de emissora Para uma comunidade Como essa O que é que você Pensa que daqui Para o futuro A comunidade Vai poder desenvolver Através Dessa rádio Francimar Eu acho que vai ser O espaço É um espaço Imenso Desde as suas reivindicações Como Ressaltando a cultura Da comunidade E das Comunidades vizinhas Então É um marco A gente está muito feliz hoje A gente dá a Cade Também vai participar Nesse processo Trazendo mais informações Para a comunidade E para toda a região Aqui do Conde Ok Obrigado pela presença Os microfones Estão abertos Você tem mais alguma informação Algum recado Algum informe Que queira aproveitar E dar agora Eu só gostaria de dizer Da importância Da Associação Quilombola Aqui de Mitoaçu Para esse momento histórico E dar os parabéns Para toda a equipe Aqui Da associação Em especial Uma pessoa Que lutou E vem lutando Há muito tempo Conhecer Há mais de 10 anos Vem fazendo esse trabalho Que é a GEILSA E hoje Está concretizando Esse sonho Ok Agradecendo Então Companheira Francimar Da Cade Que está aqui Prestigiando A nossa festa Daqui a pouquinho Tem mais gente Para falar Na fila Vamos Vamos dar um Botar uma musiquinha Aqui Para Dar uma acalmada Obrigado Francimar É isso aí Você está ouvindo A 87.9 E quem espera Sempre alcança Como diz a música De Adeildo Vieira A comunidade esperou Mas alcançou A sua emissora E hoje nós estamos Fazendo a festa De inauguração Da mais nova FM comunitária Da Paraíba Mitoaçu FM 87.9 No seu DIAL FM comunitária Feita pela comunidade Na perspectiva De oferecer A essa comunidade Uma comunicação local Uma comunicação de qualidade Falando da nossa realidade E por falar em realidade Nós estamos no estúdio Também aqui Com Seu João Batista Seu João Batista Que é morador Aqui né Seu João Por favor Boa tarde Para os nossos ouvintes Boa tarde Seu João Batista O que é que o senhor Está achando da rádio Seu João Graças a Deus Nesta tarde Estou me sentindo Muito honrado Aqui Mitoaçu Um lugar De uma comunidade Vamos dizer Pequena Mas muito forte Pelas grandes Misericórdias de Deus Nós nos sentimos Muito felizes Nesta tarde Aqui E hoje Está recebendo Este raio Para um progresso Do nosso lugar Só não está Se sentindo feliz Aquele que não sabe O que é coisa boa Mas quem sabe O que é bom É uma felicidade Receber um raio Como esse A luta Foi muito grande Foi quase Oito anos De luta Parecia um sonho Mas agora Tornou-se Uma realidade Estamos aqui Todos de posse Desta grande vitória Se sentindo feliz Através da pessoa Adjé Ilza Nossa amiga Muito chegada Batalhadora Aqui no nosso lugar E hoje Nós estamos recebendo Este raio Para nosso conforto Que Deus abençoe Que esse raio Seja Um progresso Aqui no nosso lugar Possa crescer Em tudo Possa ser A grandeza Do nosso lugar Este raio E aqui Nós nos sentimos Felizes Com a inauguração Desta raio Comunitária A 80 e 87.9 87.9 Aqui no Mituaçu FM Não é uma realidade Não é uma Uma passagem Assim Mas é uma realidade Que vai ficar Para nós Aqui Neste lugar Aqui A partir de hoje Que hoje está Se inaugurando Este raio Hoje Estamos aqui Em festa Através De uma grande música Que estava aqui Tocando Ao nosso lado Apresentando Algumas partes De alegria Para nós Que estamos Se sentindo Feliz De prazer Pelo receber Do raio Que estamos Hoje Recebendo Aqui neste lugar E agora Já estamos chegando Já quase O termo Mas estamos Se sentindo Muito feliz Muito abençoado Porque a partir De hoje Nós estamos De posse Desse raio 87 87.9 Aqui em Mituaçu Meus prezados Amigos Que ouve o raio De Mituaçu Fique sempre Ligado conosco Nós estamos Sempre aqui Com você Para mostrar Os nossos atos Aqui Como nós deveríamos Fazer Para que nós Possa ter Bem recebido Por você E você São nossas pessoas Os nossos convidados Para nos escutar A nós Aqui neste lugar Nós sentimos-se ali E agradecemos A vossa honra Que estamos Aqui conosco Nesta tarde Seu João O que é O que é Que o senhor faz Aqui Já está aposentado Qual é a sua Atividade Aqui na Aqui na Comunidade E o que é Que o senhor Espera ouvir Aqui na Rádio Mituaçu Eu sou Um homem Aposentado Já Tenho 68 Anos E espero Que aqui Nesse rádio Possa ser Ter grande Progresso Aqui nesse rádio Que aqui Nós possa Que nós Aqui da comunidade Unido De mandada Podemos fazer Grandes coisas Aqui Para que todos Se agradem Todos se sintam Feliz Com esse rádio Aqui neste lugar Ok Estamos ouvindo Então o morador João Batista Não é senhor João? João Batista da Silva João Batista da Silva Obrigado senhor João Pela sua participação Aqui na rádio Os microfones Estão abertos Aqui Para nossa Nossa comunidade O senhor Fique à vontade Sempre que tiver Uma novidade O senhor pode vir Na rádio E informar Para toda a comunidade As novidades Da sua área Muito obrigado Muito bem Ok Estamos aqui Ok Então vamos mandar um alô Também para a técnica De enfermagem De nossa comunidade É Ida Ida Técnica de enfermagem Aqui Nossa companheira Da área de saúde Prestigiando aqui A festa de lançamento Da sua Mituaçu FM Rádio comunitária Daqui a pouco A gente tem mais atrações Aí Mituaçu FM A novidade A meu Da área Novas Novas músicas Aqui para você E também Tem um pessoal Que está tocando Ao vivo Aqui na festa Da Mituaçu FM Vamos ouvir um pouco De música Avisar que a feijoada Já foi distribuída Forró Daqui a pouco Mais forró Para você Você está ouvindo A rádio comunitária Mituaçu FM 87.9 Comunidade No Daio É isso aí Você está ouvindo A 87.9 FM Mituaçu comunitária Estamos operando Em caráter experimental Hoje é Festa de inauguração Da sua Mituaçu FM 87.9 Estaremos daqui a pouco Retomando a programação Ao vivo Aqui O trio de forró Permanece aqui Nos estúdios E daqui a pouco A gente vai estar Fazendo mais um Mais uma Apresentação ao vivo Aqui do seu Antônio Dias E banda Que continua Aqui nos estúdios Convocar o companheiro Roberto Palhano Que está nos auxiliando Aqui Na técnica de som Né? Aqui Na Nos estúdios Da sua Mituaçu FM Atenção Palhano Vamos botar a banda Para tocar de novo Que o pessoal Está Está com sede De forró Hoje a tarde Aqui Agora são 4 horas e 26 minutos Você está ouvindo A programação Especial Da Mituaçu FM Programação De inauguração Nós que estamos Em caráter Experimental Falando ao vivo Direto Dos estúdios Aqui no centro De inclusão Digital Aqui em Mituaçu Recebendo os convidados Da associação De Mituaçu Que hoje Inaugura Sua rádio FM Comunitária Mituaçu 87.9 Seu Antônio Dias Vamos tocar Mais Vamos tocar Mais um Forrozinho Aí, né? Está esperando Só usar Bombeiro Não é isso? Já pode ir Falhando Puxa aí Eu te dei o meu amor maior O tamanho que eu tinha dentro do meu peito Me desce em troca o amor pequenininho Muito mal empolhadinho no papel de confeito Não merecia tanto a pena deu Meu coração me cedeu Meu Deus Lua de mim Alguém bordou Lua de mim Pintou e bordou Alguém Essa minha areia Ai, amor Já vendi Viquei sem nada Já levei Contada Enquanto Vem Não Malapada Já levei Montalapada Neguinho Neguinha Idoli Se é sua Me dá Esmola De amor Pensando Que eu sou Moleque De rua Mas eu te dei o meu amor maior O tamanho que cabia dentro do meu peito Me desce em troca o amor pequenininho Muito mal empolhadinho no papel de confeito Não carecia tanto a pena deu Meu coração me bebeu Você queria Lua de mim Pintou e bordou Azul E me enfeitou Essa minha areia Lua de mim Pintou e bordou Apenas no canal direito Canal direito Apenas no canal direito